Gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou preparando cada aula com muito carinho, cada vídeo com muito carinho, certo? Então, eu espero que vocês gostem das aulas. Se as aulas estão ficando meio que ruim pra vocês, imaginem pra nós, professores, que não temos nenhuma base técnica com relação a essa coisa de estar filmando vídeo, que nem todos os professores têm isso, certo? Eu espero que tanto os alunos quanto os pais sejam compreensivos com relação a isso. E espero que esteja tudo bem com vocês e seus familiares. E eu espero que essa aula seja vista da melhor maneira, certo? Fiquem com Deus e vamos para as aulas. Hoje a gente vai ver um assunto novo. Razão e proporção, certo? São assuntos bem simples, básicos, ok? Fácil de se assimilar, só prestar atenção na aula com muita atenção. E vai ser bem tranquilo esse vídeo pra vocês, ok? Bom, nosso tema é razão e proporção, ok? E vamos para as definições. A razão de dois números, A e B, certo? Onde A e B são números. Qualquer número que você quiser colocar. Com B diferente de zero, onde o B não pode ser zero, porque o B vai ficar embaixo, certo? Vocês vão entender. E o quociente de A é o quociente de A para B. Na razão A sobre B, certo? Por isso que o B não pode ser zero, porque se o B for zero, eu não vou ter uma fração, ok? Ou eu posso escrever A sobre B, ou o A dividido por B, desse jeito, certo? Onde o A é o primeiro termo, ou o antecedente, o que vem antes. E o B é o segundo termo, ou o consequente. Ou seja, vocês podem encontrar primeiro termo e segundo termo, antecedente que vem antes e consequente que vem depois. E ele pode ser escrito em forma de fração e em forma da divisão usual que a gente conhece, ok? E a gente vai ter proporção. Na proporção, é a igualdade entre duas ou mais razões, certo? A razão é um número sobre o outro, certo? E a proporção, ela vai ser a igualdade de duas ou mais razões, ou seja, um conjunto de razões, certo? Uma proporção é representada por A sobre B igual a C sobre D. E se lê A está para B como C está para D, certo? Quando a gente for ler proporção, a gente vai ler A está para B, assim como C está para D. Vamos supor que tivéssemos números. 3 está para 5 como 7 está para 9, por exemplo. Se no lugar das letras eu tivesse número. Onde A e D são extremos, A e D ficam nos extremos. E o B e o C ficam nos meios, certo? Extremos, meios, ok? Extremos A e D, o número que fica em cima, o primeiro que fica em cima e o último que fica embaixo, certo? E meios, o primeiro que fica embaixo e o primeiro que fica em cima. O numerador do primeiro e o denominador do segundo é os extremos. E o denominador do primeiro e o numerador do segundo é os meios, ok? E uma propriedade muito importante para a gente, quando a gente tiver uma proporção, é o produto dos meios pelos extremos. Meios, meios pelos extremos, certo? Por isso que existe aquela regrinha dos meios pelos extremos, que eu acho que a maioria de vocês já ouviram falar. Meios pelos extremos. Eu vou fazer esse vezes esse, que é igual a esse vezes esse, ok? Lembrando que eu posso usar o xizinho ou o pontinho. Aqui ele está usando o pontinho. Esse vezes esse. Esse vezes esse, ok? Que está desse lado. E esse vezes esse, que está desse lado. E tem também uma coisa muito importante, que é a divisão proporcional. Que é uma forma de divisão, na qual determinam-se valores que são divididos por quocientes prevenientes determinados, certo? Que vão ser valores determinados, mantém-se a razão que não tem variação, ok? Ou seja, a razão não vai mudar. E a divisão proporcional pode ser direta, inversa ou direta e inversa ao mesmo tempo, certo? Ela pode ser só direta, só inversa ou direta e inversa. Ela é direta quando a gente resolve diretamente, sem fazer nenhuma alteração. Por quê? Vai existir algumas proporções que elas vão precisar ser alteradas, certo? A gente vai ver isso durante as nossas aulinhas, certo? Eu vou explicando um pouco para vocês como é que funciona, como é que não funciona. E as inversas é, por exemplo, eu tenho uma loja, ok? E eu tenho... não, eu estou construindo uma casa, beleza? E eu tenho um funcionário, um pedreiro só, um pedreiro e um servente. E eles vão terminar a minha casa em 15 dias. Fazer um serviço na minha casa. Se eu contratar mais pedreiros, eu não vou diminuir o tempo. Então, essa diminuição de tempo é a inversa. Se eu aumento a quantidade de funcionários, eu diminuo a quantidade de tempo. Aí, por isso que eu vou precisar inverter. Porque para resolver uma proporção, eles precisam estar no mesmo sentido. As setinhas precisam estar na mesma direção. Ou as duas aumentando ou as duas diminuindo. Certo? E aqui, a gente vai ter coisas bastante importantes. Que é a velocidade média, certo? Que são razões importantes. Velocidade média, que é a distância sobre o tempo, certo? Quando perguntam qual foi a velocidade média que você chegou aqui. Você vai ver qual foi a distância que você percorreu. De carro, bicicleta, pé. Seja lá qual for o meio do transporte, certo? E vai ver quanto tempo você gastou. E você vai ver quanto tempo você gastou por minuto. E também temos a densidade demográfica. Que é a população. Quantas pessoas habitam ali. E a quilometragem da área embaixo, ok? E também, que a gente usa muito em geografia. Para calcular a densidade demográfica. Que é a quantidade de pessoas. O número da população. Dividido pela área. Que ela ocupa, certo? Aí a gente vai saber quantos quilômetros quadrados cada pessoa ocupa, certo? E a escala. Que é geralmente usada também para quem gosta muito de desenhar mapas. Quem pensa em fazer arquitetura. Que usa escala, certo? Que é a medida do desenho. Certo? Em centímetros, claro. Para caber no papel. E a medida real. Embaixo, certo? Que é a medida que eu quero. O meu desenho, ok? Esta foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Durante a aula, eu vou passar alguns exemplos. Certo? Para que vocês possam entender. Resolver junto com vocês durante a aula. Esses exemplos usando razão e proporção. E espero que vocês tenham gostado da aula. E é isso aí, pessoal. Tchau.